Que bom que você chegou até aqui. Quero te falar algo de Deus e eu creio que é a resposta para a tua vida e para a tua alma. É a resposta de Deus e a resposta para a tua alma. É a resposta para o teu coração. Você não vai sair daqui do dia que você entrou. Você não chegou aqui em vão nem por acaso. Queridos, Deus tem propósito em cada dia, em cada momento, em cada hora. Deus, Ele já tem um amanhã preparado para nós. Deus já tem agendado algo para nossas vidas. E por mais que muitas vezes, parece que nós estamos no final da fila, muitas vezes estamos esquecidos, estamos invisíveis para as pessoas, para a terra, para dentro daquela empresa, dentro daquele ministério. Mas hoje quero falar algo para você dentro dessa casa. Deus fala para você, teu nome já está na lista. e já está em primeiro. Você vai ter resultado. Você vai ter resultado. O homem, as pessoas podem pegar o teu nome e nem colocar na lista. Ou muitas vezes colocar lá no final. Como a última opção. Mas hoje quero falar algo para você de todo o meu coração. Sinta o presente de Deus. Deus fala, você não é a minha última opção. Pode ser muitas vezes até para amigos, pode ser muitas vezes até para parentes, pode ser muitas vezes até para pessoas próximas. Mas hoje eu falo para você, para mim você não é a última opção. Você já está na lista daquilo que eu já preparei para você, do milagre que eu já preparei, da transformação que eu já preparei, da porta que eu já preparei. Você é a minha primeira opção. Para esse propósito, você não é um acaso. Para esse propósito, você é a primeira opção. Deus tem um propósito na tua vida. Olhe para mim. Eu sinto Deus falando forte com alguém. Deus tem um propósito para você. Talvez você tenha investido tanto neste lugar, você tenha dado o teu melhor neste lugar, você tenha feito tudo por esse sonho, você tenha feito tudo por essa cor, você tenha feito tudo por esse casamento. E você fala, parece que tudo que eu estou fazendo, parece que tudo meu investimento, parece que tudo meu esforço está sendo invisível. Está sendo inútil. Deus fala, não, não, filho, não, filha. Não. Diante do céu está tudo sendo visto. Diante dos olhos de Deus está sendo tudo visto. Por mais que tenha pessoas que fingem que não veem ou não se lembrem, Deus fala para você, vou fazer lembrar, vou fazer ver. E vou fazer te chamar do meu jeito. Apenas silencie, confie, porque algo já está acontecendo ao teu favor. Aonde você não está, já está acontecendo algo ao teu favor. Aonde você não escuta, aonde você não está vendo, aonde você não pode ver. Eu estou lá por você, eu vejo por você, eu anuncio o teu nome. Vai ter novidade diferente, vai ter pensamento diferente, vai ter sonho diferente, vai ter coisas mudando aí, vai ter resposta, resultado mudando. A palavra de Deus fala que, parecia que Davi nem existia dentro da casa de José. Parecia que Davi nem fazia parte daquela família. Eu quero falar algo pra você que está aqui, olha pra mim. Parece que você nem existe dentro da sua casa. Parece que você nem existe dentro da sua empresa. Parece que você nem existe dentro do ministério, você nem existe dentro da sua igreja. Parece que você nem existe dentro da sua família. Parece que você está invisível. Mas Deus fala pra você, eu vou mudar. É mudar. Porque você é minha primeira opção. Porque eu já coloquei o teu nome na lista. Aleluia, aleluia. Eu já escrevi o teu projeto antes de você nascer. Eu já fiz planos com você antes de nascer. E é planos bons. E é planos de paz. A palavra de Deus fala que Deus no céu já tinha feito planos com a vida de Davi. E era pra ser rei. E era pra colocar uma coroa na cabeça. E era pra comandar um povo. Pra reinar. Mas dentro da casa dele, ele era a última opção. Quando não tinha mais ninguém, quando não sobrava mais ninguém. Aí se lembrava do nome dele. Ele estava lá no campo fazendo o melhor. Ele não estava lá no campo revoltado. Ele não estava lá no campo triste. Ele estava cuidando das ovelhas do pai. Pastoreando. Não está vendo você dentro da família. Não está vendo revoltado. Nem revoltado. Não está vendo reclamando. Não está vendo fazendo o teu pior. Está vendo você fazendo com amor. Está vendo você investindo. Está vendo você lutando. E ele fala pra você. Vai ter honra. Vai ter milagre. Vai ter resposta. Vai ter resultados. Arruma tuas malas. Porque do jeito que você não vai ficar. Quando eu falo, arruma as malas. Você vai sair de uma situação. Muitas vezes. Arruma as malas. Talvez. Quando Deus está falando com alguém. Até sair do lugar. Até sair de uma casa. Até sair de um estado. Até sair de uma cidade. Mas muitas vezes. Quando Deus fala, arruma as malas. Deus está falando. Prepare. Porque você vai sair dessa situação. E Deus confirma no coração, queridos. Deus confirma. A palavra de Deus fala que. Quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé. Um dos filhos dele. Para ser rei. A palavra de Deus fala que. Quando chegou lá. Que Samuel falou. Chama os teus filhos. Que tem algo para fazer aqui. Jessé. Foi chamando quem ele achava que era. Capacitado. Que era forte. Que tinha jeito de rei. Às vezes quem olha para nós. Acho que nós não temos jeito. Acho que nós não temos. Capacidade. Mas Deus. Ele olha lá dentro. Com a sua idalma. E ele vê a intenção. A palavra de Deus fala que. Jessé chamou o primeiro. Chamou o segundo. E Samuel. Quando Samuel ia ungido. Eu falava. Não é. Deus falou assim. Samuel eu não vejo. Exterior. Eu vejo o interior. Eu vejo o interior. Não é. Só para você. Conheço o teu interior. Conheço a tua essência. Eu conheço o teu esforço. Eu conheço as lágrimas escondidas aí dentro de você. Eu conheço as rejeições escondidas dentro de você. Eu conheço quantas vezes você engoliu o choro. Eu conheço quantas vezes você se calou. Eu conheço quantas vezes você se silenciou. E a palavra de Deus fala que. Samuel falou que não é nenhum deles. Jessé. Não tem mais nenhum. Ele lembrou. Ele falou. Tem a última opção. A Bíblia não fala que ele falou assim. Tem a última opção. Mas ele falou assim. Ah. Tem o menor. Tem o menor. Está lá no campo pastoreando as ovelhas. Samuel falou. Então chama ele. Porque enquanto ele não chegar. Ninguém vai se sentar. Queridos. Por mais que para os outros. Você seja o menor. Você seja a última opção. Por mais que o inimigo tenha colocado. Muitas vezes. Não tem o teu junto à mente. Ah. Você é o último. Você sempre está por último. Deus fala para você. Não. Não. Olha aqui minha lista. Fecha os olhos. Olha aqui minha lista. É com os olhos espirituais. É com os olhos fechados. Olha aqui minha lista. Olha teu nome. Olha teu nomezinho em primeiro lugar. O pai. O pai do céu. Aleluias. Aleluias. Você está sentindo para Deus. Qual é o comentário? Meu pai. Já me viu. Meu pai. Meu pai. Paizinho do céu. Já me viu. Meus olhos do pai. Você é uma obra prima. Que ele planejou. Com tuas próprias mãos pintou. Aleluia a Deus. Aí a palavra de Deus fala que. Jacém mandou chamar Davi. Quando Davi chegou. Deus falou a ele que estava na minha lista. Primeira escolha. Ele não é a última opção. Escolhi ele porque não tinha mais ninguém. E dói. Nós sabemos que nós somos escolhidos porque não tinha mais ninguém. Nós somos chamados porque não tinha mais ninguém. Não foi porque viu em nós algo. Foi porque não tinha mais ninguém. Mas eu só vi algo em você. Não é porque não tinha ninguém. Você vai ser chamado. Alguém vai te chamar. As coisas tu vai mudar. Vai te chamar com a grande bênção. Vamos ler a palavra de Deus que está. Samuel. Samuel 16. No 12. Então mandou chamá-lo. Fez entrar. Era ruivo, formoso e sembrante. De boa presença. E disse o Senhor. Levanta e unge porque é este mesmo. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Apresenta-se ao Senhor, Pai. Abençoa eles do alto a cabeça e dos prontos pés. Pai amado. Eles não são a última opção. Eles não são a última opção. Eles são escolhidos. Eles são chamados. Senhor. O Senhor planejou a obra grande da vida dos teus filhos e das tuas filhas. Para ser amado. Para ser respeitado. Para ser honrado. Para ser curado. Para ser liberto. São teus filhos, Pai. E eu abençoa a vida deles agora. Em nome de Jesus Cristo. Receba. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém? Coloca nos comentários. Eu sou a primeira opção de Deus. Eu sou a primeira opção de Deus. Declare isso. Declare isso para a tua vida. Amém? Fica com Deus. Se você não escuta no canal, escreva. Aperta a indicação na opção de todas. Deus abençoe, queridos. Fica com Deus. Amém?